Para ter sucesso no Enem e em vestibulares, é preciso um plano bem pensado e comprometimento contínuo. Primeiramente, é essencial ter um bom domínio de todos os temas abordados nos exames, como português, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e redação. Além disso, é importante estar por dentro das questões sociais, políticas e ambientais. Praticar exercícios regularmente é crucial para se familiarizar com o formato das questões e desenvolver habilidades de raciocínio lógico e interpretação de texto. Realizar simulados ajuda a testar seus conhecimentos e identificar áreas que precisam de melhoria. Não deixe de lado a preparação para a redação. Treine regularmente trabalhando suas habilidades de argumentação, coesão e coerência, além de cuidar da gramática e da estrutura do texto. Gerenciar seu tempo de estudo de maneira eficaz é fundamental. Priorize os conteúdos mais importantes e dedique tempo suficiente a cada disciplina. Mantenha-se saudável, física e emocionalmente, reservando momentos para descanso e lazer. Busque apoio de professores, colegas e materiais didáticos de qualidade. Esteja aberto para aprender e se aprimorar constantemente. Com determinação, disciplina e uma estratégia bem definida, você estará mais preparado para enfrentar o Enem e os vestibulares com confiança e alcançar seus objetivos acadêmicos.